Onde é festa? Tem galera nova chegando no Viva. Pedro, meu nome é Pedro, tá ligado? Oi, irmão, boadão, boadão, mas ó, pode me chamar de boadão. Novas paixões. Você é linda, sabe? Para, senão eu fico com vergonha. Tretas. Eu não quero briga com ninguém. Eu sou naturo covardia. Bate alguém do seu tamanho. Querido uma calvalente, rapaz? E o alto astral de sempre. Você é uma menina muito especial, sabia? Nunca deixe que lhe digam o contrário. Esse colégio tá ficando o cara bem, mas a galera dá cu. Malhação. De segunda a sexta, meio-dia e meia e também 4h25 da tarde. No Viva.